Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. Um avião da FAB decola de Beirute com os primeiros brasileiros repatriados. A Força Aérea Israelense bombardeia a cidade libanesa de Trípoli. Foguetes do Hezbollah atingem prédios residenciais no norte de Israel. Na Europa, milhares protestam contra os conflitos em Gaza e no Líbano. Veja também os gols do campeonato brasileiro. E as últimas pesquisas de intenção de voto Quest da Tafolha em 11 capitais. O Jornal Nacional começa agora. O voo da FAB com os primeiros brasileiros repatriados do Líbano já decolou da capital, Beirute, e está a caminho do Brasil. Acordo, tomo meu cafezinho e me arrumo toda cheirosa, bonitinha e vou votar, né? Isso é sempre, sempre foi assim e assim eu sou. Todo mundo. Amanhã, as emissoras da Rede Globo vão estar com programação ao vivo, desde cedo, com todas as informações sobre a eleição municipal. Eu e a Renata Lopretti vamos estar com a apuração dos votos a partir das 5 da tarde, hora de Brasília. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Mania de você. Mania de você.